A gente não tem! Mas realmente não tem! A gente tem a loja de Caracicidane, olha que a loja de material de construção do Cunhado dos prefeitos da Vecca. Porque ela é grupo de risco que tem que passar pra fazer academia. Por que é academia dos secretários que o ventre tá vendo? Não, a loja está vendo isso dentro. Só tem que passar alguma coisa lá dentro. Não é que necessariamente quem é estabelecimento a gente é. Olha como que a música está fechada. Ela não vai fazer nem que a música está fechada. Pra isso aí! A senhora é hipócrita! A senhora é uma hipócrita. A senhora é hipócrita. Olha aqui eles falando de você. Nós somos pessoas de bem. Filma aí, filma aí. Meu carro quer passar. Ah, é? O seu não. A gente quer ver a barata. A gente quer ver a barata. Passa a pé. 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 Entendeu, senhor? Entrada de pedestre aqui, ó. Chega de provar lá. Chega. Não vou brincadeira. Artigo 5 da Constituição. Artigo 5 da Constituição. Não vai trabalhar. Meu caralho. Só é culpaacional. É culpa de mim. Eu quero trabalhar. Não vai trabalhar. Não vai trabalhar. Queremos trabalhar! Elas podem trabalhar! É isso aí! O trabalho seu é mais essencial que o meu! O trabalho é mais essencial que o meu! O trabalho é mais essencial que o meu! O trabalho é mais essencial! Deixa a polícia vir! Pode vir! Tem um polícia! Se vier é melhor! Tá na interpretação! Grava a culpa aí! Grava aí! Grava aí! Muita cara de pau, né? Eu falei pra ela A senhora é muito irrispente Ah, porque eu tenho que trabalhar Porra, cara de pau Eu acho que não Eu tenho que trabalhar dentro do carro E entra aqui a do mesmo É uma galer É, é, é Vamos, por favor, vamos pra ela Que é a água, gente, por favor Eles estão mal acostumados, cara São muito bons Estão chegando Estão chegando Estão chegando Se tivesse aqui 500 pessoas, irmão Pessoal Pois é Menos de 20 pessoas A gente está fazendo parada A decisão de vocês aqui Tem que rodar o Brasil inteiro Joga nas redes sociais Tem que rodar o Brasil inteiro O pessoal daqui Esperando vocês aqui Vem aqui Ó, 20 pessoas Dá pra fazer um estrago Se tivesse 200 pessoas aí Cara Olha junto O cara tipo Caralho Olha, se fosse um corpo O meu tamanho Eu ia pular no pescoço Meu Caralho 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 Boa! Não é isso? Mas você sempre vai puxar as arginhas com a prefeitura. Então, mas você trabalha com a prefeitura? Você trabalha com a prefeitura? Não, é por isso que ela está de tosse. Desculpa, achei que você estava praticando.